Chama na bota, vaqueirama E foi dizendo assim Cagada, me beija, vem logo, vamos ser felizes Com o passar do tempo, o amor chegou ao fim Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Vou te dizer assim, vou te dizer assim Por que você se foi, sem me dizer adeus O que é que eu faço agora, com os sentimentos meus? Por que você se foi, sem ao menos me deixar E dá uma explicação, e jamais nos separar Tudo começou em uma noite tão bela Eu pagando de playboy, ela de cinderela Um olhou pro outro, me foi dizendo assim Cagada, me beija, vem logo, vamos ser felizes Com o passar do tempo, o amor chegou ao fim Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Vou te dizer assim, vou te dizer assim Por que você se foi, sem me dizer adeus O que é que eu faço agora, com os sentimentos meus? Por que você se foi, sem ao menos me deixar Por que você se foi, sem ao menos me deixar E agora nessa vida, vou viver de bar em bar Chama na bota, vaqueira ama Isso é de vaqueiro, bebê Eu vou pegar minhas malas e vou morar no cabelo Eu vou pegar minhas malas e vou morar no cabaré É hoje que eu fico arrudeado de mulher É hoje que eu durmo arrudeado de mulher Eu vou pegar minhas malas e vou morar no cabaré É hoje que eu fico arrudeado de mulher Um abraço todo especial pro meu amigo compositor Anjinho Um abraço meu cumpai Tamo junto Deixei de ser vaqueiro e ser peão Cansei foi de derrubar boi no chão Agora o que é que eu faço da minha vida Amanheço no boteco arrudeado de rapariga Eu vou pegar minhas malas e vou morar no cabaré Eu vou pegar minhas malas e vou morar no cabaré É hoje que eu fico arrudeado de mulher É hoje que eu durmo arrudeado de mulher É hoje que eu durmo arrudeado de mulher É hoje que eu durmo arrudeado de mulher Música Música Essa é mais uma do meu amigo anjinho compositor Chama na bota a vaquerama Todos meus amigos estão comentando Que pelo piseiro eu fui me apaixonando Enchei o meu pagode pra cantar forró E da vaquejada eu não desato nó Troquei a cidade grande pelo meu sertão Quem gosta de piseiro bate a bota no chão Eu disse tô, 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 tô no piseiro, tô, tô Se me der beijinho eu chamo de amor Tô, 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 hoje não tô mole não Desce uma tequila que eu tomo com limão Tô, 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 aqui hoje eu tô com tudo Desce uma garrafa na mesa de todo mundo Tô, 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 tô no piseiro, tô, tô Se me der beijinho eu te chamo de amor Tô, 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 hoje não tô mole não Tô, 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 é que hoje eu tô com tudo Vou passar sarrando, sou vaqueiro vagabundo Isso é der vaqueiro, papá Todos meus amigos estão comentando Que pelo piseiro eu fui me apaixonando Deixei o meu pagode pra cantar forró E da vaquejada eu não desato nó Troquei a cidade grande pelo meu sertão Quem gosta de piseiro bate a bota no chão Eu disse tô, 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 tô no piseiro, tô, tô Se me der beijinho eu te chamo de amor Tô, 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 hoje não tô mole não Desce uma tequila que eu tomo com limão Tô, 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 aqui hoje eu tô com tudo Desce uma garrafa na mesa de todo mundo Tô, 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 tô no piseiro, tô, tô Se me der beijinho eu te chamo de amor Tô, 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 hoje não tô mole não Se você der bola eu te pego com bração Tô, 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 é que hoje eu tô com tudo Vou passar sarrando, sou vaqueiro ragabundo